Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro foi ao STF para barrar medidas de restrição contra a Covid-19 tomadas por governadores. A ação de Bolsonaro quer derrubar decretos que restringiram atividades econômicas e circulação de pessoas na Bahia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. O presidente quer exigir que a decisão de combater a pandemia com o fechamento de atividades não essenciais passe pelos legislativos estaduais e não seja uma decisão do Executivo. Tudo em nome da autonomia econômica das pessoas. Se o STF acatar o pedido, decisões urgentes podem demorar no trâmite das assembleias estaduais e na distrital. Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem se posicionado contra o isolamento social e as restrições de atividades. Em eventos públicos, tem provocado aglomerações sem usar máscara.